A linha profissional da Tramontina, o que a gente conhece aqui pelo cabo laranja. Todos eles são certificados 1000V para NR10, né, em cromo vanadio, né. Esse aqui é um dos alicates mais tradicionais que tem, né. E também é um dos... o pessoal gosta de usar eles da forma errada também, né. Pois eles são bem brutos, né. Uma novidade aqui. Ó, legal, um imã. Se eu tiver um... fazendo manutenção num painel. Mas tem um ganchinho também, pra você pendurar. Essa aqui ela tá com bateria, como que liga? Ah, tem um imã aqui também, ó. Ó, e é forte. Agora como que liga ela? Queremos ver. Ah, aqui, ó. Tem um botão aqui. Ó. Ah, legal. Você... ou você liga aqui, ou você liga aqui, e desliga. Ah, e você consegue aumentar ou diminuir a luminosidade dela também, ó. E aí, ó. Certo? Ó, mira ali, ó. Ó, vai lá. Aí aqui, deixa eu ver se é a mesma coisa. É a mesma coisa da bateria? Ó. Aqui, ah, é assim, ó. Ó, tem a... mostra aqui a carga da bateria. Né? E aqui é a mesma coisa, ó. Dá uma menorzinha. Dá uma... lanterna de inspeção. Termina muito bem. Na verdade, chega até a ofuscada, né? Ó, e ela tem o imã também, que você pode prender nas superfícies. Ah, o imã é só... é só esse aqui mesmo. Ah, só aquele... ah, bacana, ó. Você consegue mudar a angulação, né? Pra você fazer a manutenção, né? Aqui ele faz o da pintura e não tá prendendo legal, mas... Você consegue modular. Bem legal. A linha de mochilas, né? Bolsas. Mas isso aqui é bem completona, hein? Zíper. Ó, podre. É podre de parafusadeira. É bolsa de ferramenta. Ela é semi-rígida, né? Com a bolsa carrinho. Tem que estar tirada aqui, ó. É, isso aqui é bom. Vamos lá. E isso aqui, pra quem faz manutenção, né? Montagem. É um carrinho com gaveteiro. No caso aqui, ele tá com chave, tá trancado, né? Mas, ó, você pode puxar ele por aqui também, ó. É bem interessante. Ó, linha de ferramentas isoladas, né? Catraca. Né? Chaves canhão. É... Chave de boca, chaves allen, né? Chave estrela, né? A tradicional, né? Isolada da Tramontina. Tem aqui também safety cords, né? Pra você colocar nas ferramentas, né? Pra não perder. Mais algumas ferramentas aqui de cobre berílio. Né? Pra... Que é antifascamento. Também... Elas não são magnéticas. Então, se você vai fazer manutenção num lugar que tiver risco de explosão, né? Bater a ferramenta. Você tem que usar uma ferramenta dessa aqui. Nossa, é uma... Uma opção... É pequenininha. É, né? Sim. Uma chavinha dessa aqui deve estar pelo menos uns mil reais aí. Um alicate desse aqui é na faixa aí de uns... Uns dois e quinhentos, quatro... É bem... É bem carinho mesmo. Essa aqui... Essa é uma chave que eu gosto bastante, né? Que ela... É uma... Chave biela com passante. Geralmente... Quando você vai pegar um cara desse aqui, você tá precisando de um desse. Isso aqui ajuda bastante. Jogos de catraca também aqui, né? A linha de catraca. Catraca extensível. Né? Que... De meia polegada. Né? Às vezes você precisa fazer um pouquinho mais de força. Né? Você consegue estender ela ou alcançar um parafuso mais distante. Então, é... Essa opção. E também a linha de torquímetros aqui, né? Torquímetros de estalo digitais e também de ângulo. É pra você fazer as suas montagens aí que precisa estar o torque, né? Posicionado lá certinho. Controle de acesso, onde o pessoal, ao invés de ter uma chave, a chave é só de segurança, caso a cabra energética. Então, você tem aqui o acesso em todos os cartões. Aí, no cartão, você limita quem vai entrar, quem... Ah, interessante. Então, aqui é mais pra você ter uma... Você coloca algum tipo de ferramenta que é mais específico, que é mais caro. E entendi. Nos módulos, esse aqui, por exemplo, é o cartão, tá vendo? Ele só ligou duas, então você só tem acesso às duas gavetas. Ah, interessante. Então, você limita o pessoal que vai usar o cartão. Se você quiser que libere tudo ou que libere só algumas, fica de acordo com a sua necessidade. Legal. E a gente faz projetos em 3D também, por 3D. Ah, são customizáveis? Ah, bacana. Legal. Essa é mais ou menos a ideia aí do... Muito bom. Você vai estar com a necessidade de clientes. Ah, interessante. Ai...